Início da noite desta quinta-feira e um acidente de trânsito acabou sendo registrado na zona rural de Jiparaná. O acidente aconteceu na estrada da linha 128 que liga Jiparaná ao distrito de Nova Colina. O acidente aconteceu entre os travessões da linha 90 e da linha 86, onde uma caminhonete acabou colidindo em uma vaca. A vaca acabou morrendo no local e os condutores acabaram saindo ileso. Mais um acidente envolvendo agora um atropelamento de um animal, uma vaca, onde uma caminhonete de Amarok não conseguiu evitar a colisão. Ela seguia sentido Nova Colina e entre a linha 90 e 86 deparou com uma vaca vindo na sua direção e não podendo desviar, pois do sentido contrário vinha outro veículo, onde ele veio a colidir com a vaca e os danos no veículo. Ficou totalmente comprometido, os danos no veículo na parte frontal e a vaca veio morrer no local. É interessante ressaltar que se fosse um veículo de menor porte, poderia de repente sofrer umas lesões graves ou até risco de morte os condutores, já que a caminhonete, por ser um veículo maior, acabou também oferecendo essa proteção. É positivo, se fosse um veículo de baixo, nesse caso o automóvel seria duas vítimas fatais, pois o animal ia entrar dentro do veículo. O arrebag não ia solucionar, porque nesse caso o animal entrando no veículo lá já ia comprometer a vida deles. Sergente, é válido ressaltar os cuidados, em algumas vias, principalmente dos dois distritos de Nova Colina e Nova Londrina, o começo do reparo na malha asfáltica. Os cuidados devem ser redobrados. Quem tem os animais nas fazendas, nos sítios, tem que ter mais cautela, porque nesse caso cabe a responsabilidade civil do proprietário do animal. Aí nesse caso, creio que vai ser acionada as partes. Após os trabalhos da Polícia Militar, o registro da boletim de ocorrência, agora restou o condutor acionar a questão da polícia para localizar o proprietário do animal. Com as imagens de Júnior de Matos, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da RedeTV.